Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o prêmio da mídia do STF. Pois é, o STF vai premiar a mídia que mais puxar o saco do STF, meu amigo. É isso daí, cara. Caramba. Eu tô dizendo pra vocês que esse pessoal tá desesperado. Eles tão desesperados, cara. Eles não sabem o que fazer. Eles tinham esse controle sobre as massas, eles controlavam o gado pela informação da mídia centralizada e eles perderam isso, cara. E eles não percebem que isso é irreversível. Eles nunca mais vão ter controle sobre a população como tinham antes. Eles podem usar violência, eles podem ameaçar, prender e botar 17 anos na cadeia. Quem falar fake news contra o Alexandre de Moraes e coisa e tal. As pessoas podem até não falar, mas vão pensar do mesmo jeito as críticas ao STF. Vamos entender essa história aqui porque, cara, isso só mostra o que eu venho falando sempre. É desespero. Esse pessoal esquerdista está desesperado porque eles não conseguem mais conquistar corações e mentes brasileiros. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que lindo isso daqui. Olha só, o STF vai premiar veículos de mídia que falarem bem do Judiciário. Aqui, ó. Na manhã de quinta-feira, dia 14, o STF lançou o Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. Será entregue a veículos de comunicação que divulgarem o papel do Poder Judiciário na promoção da cidadania. Tem que puxar o saco com vontade, meu amigo. Não é aquela puxadinha de saco leve, não. Tem que grudar o dente na bola do xandão com vontade ali pra você ganhar esse prêmio, entendeu? Não é pouca coisa, não. Quem é que está concorrendo nisso daqui? Folha de São Paulo, O Globo, CNN. Aquela galera toda, mídia tradicional centralizada. O pessoal que esse público ama. Por quê? Porque era com essas mídias centralizadas que o STF, em algum momento... O STF não, né? A elite aristocrática socialista brasileira controlava a população, né? O STF é a última coisa que sobrou pra esse pessoal. Por quê? Porque eles estão vendo que ninguém respeita o Lula. Ninguém leva o Lula sério, no final das contas, né? O pessoal atura o Lula, né? Porque não tem alternativa, né? Não tem outra alternativa. O cara ganhou a eleição, vai fazer o quê? Até agora eu não sei como que ele ganhou essa eleição. Não consigo entender o que que botou esse jabuti nessa árvore. Mas ganhou a eleição, tá lá governando. A gente até atura ele, mas respeitar... Ninguém respeita esse cara. E o STF é a última sobra, o último resto de respeito que eles conseguem. E estão tentando usar isso pra tudo, né? E respeito na base da martelada, meu amigo. Não é respeito por ter opinião direita, por ter uma opinião séria, por ter uma atuação digna. Não, é respeito porque se não respeitar, é 17 anos de cadeia que o pessoal já decidiu ali. Não tem esse papo, não. Falou mal do Xandão, 17 anos de cana, né? E aí, eles estão dizendo aqui, com isso o STF espera incentivar a mídia a mediar o debate político das esferas judiciais com o jurisdicionado. É, exatamente. Eles querem aliviar e passar um KY no jurisdicionado pra quando entrar a grande piroca do STF o negócio não ser tão dolorido. É isso que eles querem. Mas o problema é que eles não percebem que a mídia tradicional não tem mais esse papel. Ela não consegue mais fazer isso. Por quê? Justamente porque ela foi desmascarada. Ficou tão óbvio com a informação descentralizada e distribuída, com as pessoas conversando entre si. Ficou tão óbvio o quão vendida é a mídia tradicional pro governo, pra esquerda principalmente, que o pessoal não leva mais a sério. Quem leva a sério? Miriam Leitão, nessa altura do campeonato. A mulher gaguejando que a economia, que a inflação subiu, mas caiu, mas não sei o que lá, mas andou pro lado, mas fez isso, mas fez aquilo. Quem leva a sério essa mulher? Mas não tem mais como levar a sério essa mulher. Aí fica o pessoal achando que vai dar um prêmio e vai resolver esse negócio, né? É desespero. Eles não sabem o que fazer mais. É igual o presidente lá, o candidato a presidente da Argentina, sorteando geladeira e carro pra população, porque não sabe mais o que fazer. E não tem saída. É o que eu falo pra vocês. O que eles deveriam estar preocupados é em diminuir de tamanho. O governo, se quer sobreviver ao que tá vindo por aí, ele devia se preocupar em diminuir de tamanho. O Bolsonaro tava fazendo certo. Ia preservar o governo brasileiro. Eu ainda falo pra vocês, esse pessoal todo que critica Bolsonaro pra caramba, esse pessoal todo que vive da exploração do povo, que é essa elite aristocrática socialista brasileira, esse pessoal um dia vai chorar lembrando que expulsou Bolsonaro, porque Bolsonaro era o cara que tava fazendo a coisa certa até pra eles. Porque eles iam sobreviver com menos ganho, iam ganhar menos dinheiro do que ganho com a roubalheira do Lula. É verdade. Mas eles tinham uma chance de sobreviver. Porque do jeito que a coisa tá caminhando agora, isso vai ter um divórcio nacional. Vai acabar esse negócio. Vai o povo pra um lado, o governo pro outro. Isso é divórcio nacional. Já tão tendo visão disso daí. O governo tá arrecadando cada vez menos. E vai piorar. A cada dia que passa, a cada vez que a internet fica mais presente na vida das pessoas, cada vez que cada vez mais pessoas conversam na internet, trocam ideia entre si, percebem o quanto o governo é ruim? A única maneira do governo sobreviver é diminuir muito de tamanho, mas muito mesmo. Ele tem que ser tipo um centésimo do que é hoje em termos de arrecadação, em termos de tamanho, em termos de, entre aspas, serviço. Entre aspas, porque o governo não dá serviço nenhum pra sociedade. O governo só rouba a sociedade. O SUS não é um serviço prestado pra sociedade. O SUS é um sistema de licitação pra ajudar amigo de político. É isso que é o SUS. O paciente, lá no final das contas, se der pra atender, atende. Se não der pra atender, não atende. É muito diferente de um sistema privado de saúde, em que realmente o que importa é atender bem o cliente. Porque senão, senão vai a falência. O SUS não. A função do SUS, o principal do SUS, é a licitação. O resto, o cliente, o cara que vai lá no final das contas ser atendido, que se foda. É isso que pensa todo mundo no SUS. O importante é a licitação. A mesma coisa no MEC. Você acha que o MEC tem dois pontos, né? O MEC, a importância do MEC é também a licitação e a doutrinação. Porque é isso que o Estado quer do MEC, né? E o Estado é o grande cliente do MEC. Não é o aluno. O aluno, foda-se. Ninguém tá nem aí pro aluno. O aluno não paga. Cliente é quem paga, meu amigo. Se você não tá pagando, você não é cliente. O cara não tá nem aí pra você. Numa escola particular, a escola particular faz uma força. Por mais que tenha muita escola particular que seja também doutrinadora pra caramba, mas no final das contas, a escola particular tem que fazer ali, tem que rebolar. Porque se ela perder os alunos, ela perde o dinheiro. Ela não consegue bancar a coisa toda. Ela é uma entidade privada. O cliente é quem realmente importa. Na escola pública, não. No MEC, foda-se. Foda-se o aluno. O que importa é a doutrinação e as licitações, os salários, que são muito bons, aquele negócio. Principalmente a Universidade Federal, né? Salário, ó. Maravilha aquilo ali. Enfim, então, no final da história, é isso. É isso que tá preocupando esse pessoal. O povo tá acordado. Tá cada vez mais acordado. Eles podem dar porrada de pena de 17 anos, tentar botar medo no pessoal, mas não conseguem. E eles próprios ficam aqui se questionando, né? Olha só. Não há escândalo que abalhe a confiança bolsonarista. Esse pessoal não entende que a questão toda é que eles estão desacreditados. Não é nem que o Bolsonaro é esse super-homem, com super-capacidade, que convence todo mundo. Não. É porque quando vem mais um escândalo de que a joia, que não sei o que é lá, coisa e tal. O Lula tá cheio de joia roubada do Lula. Do 534 item que o TCU tá dando falta lá do Lula e coisa e tal. E eles não falam nada. Aí vão batendo o Bolsonaro. Fica claro, fica óbvio pra todo mundo que isso é a mídia centralizada querendo fazer a narrativa dela. É isso. Aí quem é que vai levar a sério isso daí? Não é que o Bolsonaro é bom ou ruim ou qualquer outra coisa, não. É simplesmente a falta de credibilidade desse pessoal. Repara o desespero deles. É a mesma situação do STF. Estão desesperados. E repara. Por que eles estão desesperados assim? Para pra pensar, né? Porque é uma coisa óbvia. Todo mundo vê que esse negócio das joias do Bolsonaro não tem nada de significativo ali. Golpe? Que golpe? Bolsonaro poderia ter dado um golpe. Não deu. Ao contrário. Bolsonaro é o cara mais democrata que tem no Brasil. Se tem algum democrata aqui no Brasil é Bolsonaro. Que poderia ter dado um golpe e escolheu não dar o golpe. Escolheu ficar do lado correto da coisa. O Lula, meu amigo, eu não sei não. É capaz de se ele tiver chance ele dar golpe. Vamos ver. Do jeito que tá esse pessoal todo desesperado aí, eu não duvido nada. Mas Bolsonaro não. Bolsonaro é um democrata. E aí eles fazem esse negócio, não porque é um golpe, que não sei o que é lá, que é uma coisa absurda e Bolsonaro está inelegível e mesmo assim não sei o que é lá. E olha só, eles falam aqui no final o importante que eles falam, que não porque o PL é um partido centrão raiz, ele tá com Bolsonaro por interesse e coisa e tal. Essa é a preocupação deles. Eles querem a hegemonia completa política. Eles querem que todos os partidos abandonem Bolsonaro. E olha só, mesmo o PP e o progressistas e outros partidos do centrão, União Brasil, que meio que se bandearam pro lado do Lula e coisa e tal, mesmo nesses partidos, a imensa maioria dos deputados tá com um pé lá e outro pé aqui. Porque ninguém acredita no governo Lula. O governo Lula, todo mundo sabe que é um governo ilegítimo de um ladrão corrupto que não deveria nem ter capacidade de concorrer à eleição. quanto mais ganhar a eleição como ganhou. Ninguém sabe como é que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore. Mas tá lá o jabuti, ganhou a eleição, tá lá, pronto, né? Agora, ninguém leva a sério isso daí. E esse pessoal fica chateado por isso. Por quê? Porque é isso que eles querem. Eles queriam isolar totalmente os bolsonaristas. Cara, os bolsonaristas são a maioria da população brasileira. A imensa maioria da população brasileira. No final das contas, o que eles estão fazendo só é tirando a credibilidade deles mesmos. Vão continuar tentando. Eles vão ter alternativa. Vão continuar tentando e vão continuar falhando. Eles não entenderam que o jogo mudou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.